Se você gostaria de ganhar a vida online para poder se tornar Noma Digital, e na verdade se você alguma vez já ouviu falar sobre Noma Digital e já ficou pensando, poxa, será que isso aqui é para mim? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre uma excelente razão para você realmente querer ser Noma Digital. Isso é algo que eu aprendi ao longo dos anos, vivendo agora há 10 anos como Noma Digital, e eu quero compartilhar com você. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius Teles, eu e a minha esposa, a Patrícia Figueiras. Nós somos o casal Partiu, o primeiro casal de Noma Digital do Brasil. Nós partimos em 2010 e nos últimos 10 anos a gente esteve em mais de 400 cidades em 70 países. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre dois extremos e algo que está no meio do caminho. Em um extremo a gente tem a situação, por exemplo, de uma pessoa que decide se tornar funcionário público. Eu vou usar como exemplo o funcionário público para ilustrar um ponto que é muito importante. E num outro extremo a gente tem uma pessoa que, por exemplo, decide viver como um mochileiro e está sempre constantemente viajando e mudando de um lado para o outro. E eu vou usar esse exemplo para ilustrar uma outra questão aqui que é bastante importante. Bom, começando aqui pelo caso do funcionário público, existem várias pessoas que sonham em se tornar funcionários públicos, em parte motivados por algo que é um sonho muito importante do brasileiro, que é o sonho da estabilidade. Que é aquela questão de você ter um excelente emprego e esse excelente emprego durar para a vida inteira porque dessa forma você resolve a sua questão financeira e a sua questão de trabalho e não precisa mais se preocupar com isso e depois, inclusive, você pode ter uma excelente aposentadoria. Esse desejo é um desejo de muita gente e faz sentido que ele seja assim pela seguinte razão. Então, todos nós buscamos e precisamos na nossa vida de um certo nível de ordem e um dos aspectos que é naturalmente muito importante na vida de qualquer pessoa é o aspecto financeiro e o outro é o aspecto do trabalho. Quando a gente não tem um emprego público, parte do que acontece é que a gente tem incerteza a respeito do nosso futuro, incerteza a respeito de se a gente vai ter ou não trabalho no futuro, se a gente vai ou não ganhar dinheiro. Então, é natural que quando você tem, por exemplo, a ideia do funcionalismo público que ela traz para você a possibilidade de um certo nível de estabilidade, de você não ter mais que se preocupar com essa parte de ganhar dinheiro e do trabalho, isso naturalmente é muito bom porque ela resolve uma aflição que todos nós temos, que é essa aflição de como vai ser o nosso amanhã em relação a esses dois pontos que são muito importantes. Então, quem deseja ser funcionário público tem um desejo que, no fundo, é um desejo associado a uma necessidade de ter ordem na vida. E essa palavra aqui é a palavra importante, ordem, porque todos nós buscamos ordem, buscamos um certo nível de previsibilidade na nossa vida. Agora, vamos para um outro extremo completamente diferente. Imagina aquela pessoa que é aventureira, que é uma pessoa que, no fundo, adora viajar e ela tem vários mecanismos que ela usa para poder estar sempre em movimento. É um mochileiro, é alguém que sabe se virar na estrada, pegando carona, ficando na casa dos outros, gastando o mínimo possível. Ele não está tão preocupado assim com a questão do trabalho. Qualquer dinheirinho que ele ganhar já está beleza, porque ele consegue levar a vida dele, mesmo sem não ganhar muito dinheiro, e ele consegue estar sempre em movimento pelo mundo. Esse outro modelo é praticamente o oposto daquele lado do funcionário público, porque o funcionário público, frequentemente, ele vai ter um trabalho que tem estabilidade, mas quase sempre implica em ele ficar numa mesma cidade, num mesmo trabalho, fazendo mais ou menos uma mesma função. Ele tem muita ordem, muita previsibilidade na vida dele. E esse outro modelo aqui é o contrário, é um verdadeiro caos à vida. A cada momento você está em uma cidade, a cada momento você está, de repente, numa casa diferente, às vezes emprestada, às vezes você encontra, às vezes não. Às vezes você consegue pegar um transporte para um outro lugar, às vezes não. Você não sabe se, de repente, você está pegando carona, quanto tempo vai levar. É uma vida muito mais caótica e muito mais aventureira. Mas não se engane, essa vida aventureira, ela tem um lado que é muito importante, que é exatamente esse lado da aventura. Para todos nós, todos nós, no fundo, temos um, digamos assim, um desejo natural por aventura. A gente tem uma necessidade de aventura para falar a verdade. E é por isso que quando a gente vê, às vezes, num filme ou num livro, a gente vê uma pessoa que tem a coragem de se aventurar, de fazer uma coisa como essa, de fazer uma viagem tão pouco estruturada, ou que, de repente, tem a coragem de criar um negócio, que tem a coragem de criar uma inovação. Quando a gente olha essas pessoas que têm a coragem de embarcar em aventuras, onde o resultado é completamente incerto, de um modo geral, a gente olha para essas pessoas com um certo nível de admiração. E parte dessa admiração vem do fato de que, no fundo, no fundo, todos nós gostaríamos de embarcar em certas aventuras também. Porque a gente tem uma necessidade natural de viver certas aventuras. E aí você se pergunta, mas por que a gente tem essa necessidade? Por que isso acontece? E, em parte, eu diria que isso acontece porque cada um de nós tem, no fundo, duas partes muito importantes. A gente tem uma parte que é aquilo que a gente já é, quem nós somos no momento, e a gente tem uma outra parte que é aquilo que a gente poderia ser. E ela tem a ver com o nosso potencial. Todos nós temos um potencial a ser desenvolvido, e a gente sabe disso. A gente sabe também quando a gente olha para uma outra pessoa, a gente olha para ela, a gente vê o que ela é, mas a gente sabe que ela tem um potencial, por exemplo, de se desenvolver e, de repente, se tornar um músico, ou se tornar um grande escritor, ou se tornar um grande empreendedor. Todo mundo, quando a gente olha para a pessoa, a gente sabe que ela tem um potencial para ser mais do que ela já é. E todos nós temos isso, nós temos um potencial. Frequentemente, nós temos, na verdade, vários potenciais. Só que nem sempre a gente desenvolve esses potenciais. Só que, no fundo, no fundo, a gente gostaria de desenvolver esses potenciais. A gente também sente que tem algo mais que a gente poderia fazer. E aí vem essa questão e a razão pela qual eu usei esses dois exemplos, o do funcionário público e o do aventureiro, digamos assim, que está viajando de maneira frenética. Porque quem está viajando dessa maneira mais frenética está vivendo naquilo que seria o caos. Olhando assim de fora, é um caos essa vida da pessoa. Enquanto olhando de fora a vida de um funcionário público, é a ordem. Não tem caos ali. Ele já resolveu o que ele precisava resolver. Só que, qual é o problema de cada um desses lados? Veja, no caso do funcionário público, quando ele está na etapa anterior a se tornar funcionário público, quando ele está, por exemplo, se preparando para fazer um concurso, ele normalmente está num modo de atuação em que ele precisa estudar muito, ele precisa ralar muito, ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer em termos do conhecimento dele. Então, no fundo, nesse processo que antecede o momento dele de fato se tornar funcionário público, ele está se desenvolvendo absurdamente. Ele está explorando e desenvolvendo todo o potencial que ele tem para, eventualmente, se tornar um funcionário público. Então, ele está nesse caminho de desenvolver o potencial dele. Ele não está parado. Ele está avançando. Avançando para se tornar uma pessoa melhor do que ele de fato é no momento. Uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais habilidosa. Pelo menos mais habilidosa para passar naquela prova que, eventualmente, vai torná-lo um funcionário público. Só que, depois que ele vira um funcionário público, como ele atingiu um momento em que agora ele já tem essa parte de trabalho resolvida, o que muitas vezes acontece, obviamente não com todo mundo, mas com muitos acontece, é que ele acaba entrando em um momento de certa estagnação. Como assim? Ele precisou se desenvolver até ali, até passar por aquela barreira, mas uma vez que ele passou por aquela barreira, ele já não precisa se esforçar mais tanto assim. E aí muitas pessoas, nesse momento, descobrem que a vida começa a ficar meio chata. Ela começa a ficar meio entediante. Ele resolveu o problema do dinheiro, ele resolveu o problema do trabalho, mas, caramba, os anos passam e a pessoa tem aquela sensação de que existe ali algum vazio, existe alguma coisa faltando. E o que está faltando é exatamente ela continuar progredindo, ela continuar avançando no sentido de desenvolver o seu potencial. Então, essa é uma das coisas que muitas das pessoas que eventualmente se tornam funcionários públicos descobrem, é que não basta na nossa vida a gente ter apenas ordem. E não basta ter apenas a questão do trabalho e o dinheiro resolvido. Por quê? Porque isso resolve a parte do quem somos, digamos assim. É a parte daquilo que nos traz conforto. Mas a gente não consegue viver apenas do quem somos. A gente também precisa viver daquilo que a gente poderia ser. E isso, o que a gente poderia ser, a gente precisa desenvolver todos os dias, senão a gente nunca se sente plenamente satisfeito. Agora, vamos pegar o outro caso lá da vida do cidadão que está sempre viajando freneticamente. Ele vive numa vida de caos, numa vida completamente caótica. Por outro lado, ele está permanentemente se desenvolvendo. Porque quando você vive com tanta incerteza, você, a todo momento, a vida está cobrando você a criar soluções. Ela está cobrando você a se adaptar. Ela está cobrando você a se desenvolver e sair da sua zona de conforto. E isso é bom, porque você cresce nesse processo. Só que se você ficar numa vida como essa, completamente caótica o tempo todo, chega num ponto que você não aguenta porque é extremamente estressante. Porque, no fundo, a gente precisa de um certo nível de ordem. Senão, a vida se torna caótica demais. Então, existe algo bom aqui nessa aventura e nesse nível extremo de caos, que é o crescimento que isso traz. Porém, existe algo perverso e ruim e estressante, que é esse excesso, digamos assim, de caos e a falta de um mínimo de ordem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de trabalho e de outros aspectos da nossa vida. Por que eu usei esses dois extremos aqui? Para mostrar que, no fundo, o melhor caminho, digamos assim, o caminho que mais plenamente atende a gente e, digamos, coloca a gente em uma posição de viver uma vida bem vivida, digamos assim, é justamente um caminho em que equilibra, que a gente consegue equilibrar bem essas duas partes, a ordem e o caos. Porque a verdade é que a gente precisa dessas duas partes. A gente precisa da ordem e a gente precisa do caos. Ou, colocando de outra forma, a gente precisa daquilo que a gente conhece e a gente precisa também daquilo que a gente ainda não conhece. A gente precisa da nossa zona de conforto, de um certo nível de conforto, mas a gente também precisa ir além e explorar a nossa zona, digamos assim, de desconforto, porque a gente precisa crescer. Então, a gente não pode viver só na ordem como funcionário público, assim como a gente não pode viver só no caos, como esse viajante que está só mudando de lugar sem nenhuma ordem na vida. A gente precisa das duas coisas. É como se a gente precisasse, para viver bem, estar com um pé na ordem e outro pé no caos e sempre avançando assim, avançando na ordem e avançando também no caos. A gente precisa da união dessas duas coisas. Inclusive, se você já viu, com certeza você já viu, aquele símbolo lá do yin yang, esse símbolo, ele representa exatamente isso. Ele representa uma necessidade que a gente tem na vida de um certo nível de ordem e um certo nível de caos. e você vai perceber que dentro daquele símbolo existe ali um pontinho na parte branca que é um pontinho preto e na parte preta também tem um pontinho branco, porque o que significa isso? Significa que normalmente dentro da ordem existe ali um espaço para a gente começar a trazer um novo caos, digamos, um novo aprendizado, um novo desenvolvimento e a palavra caos aqui não significa apenas bagunça. Caos é tudo aquilo que está fora do nosso conhecimento. a gente não conseguiu ordenar ainda. Então, no fundo, tudo aquilo que a gente ainda não conhece, tudo aquilo que a gente não é, mas poderia ser, tudo isso está no nível, digamos assim, do caos, está fora do nosso controle. Quando a gente domina aquilo dali, aquilo passa a estar no nível da ordem, da nossa zona de conforto. E é por isso que naquela imagem lá, quando você pega a parte que representa o caos, você tem um pontinho ali que é o início da ordem, que é uma vez que você tomou contato, digamos, com esse caos, você passa a ter espaço ali para desenvolver uma nova ordem. E a gente precisa estar nesse movimento constante ao longo da nossa vida, de sair de uma situação de apenas ordem para aprender coisas novas, incorporar esses novos aprendizados e criar novas ordens a partir desse novo aprendizado. Então, é como se fosse assim, o espaço de aprendizado está aqui, nesse mundo novo que a gente ainda não conhece, a maior parte do que existe à nossa volta no mundo são coisas que a gente não conhece e que a gente precisa trazer para dentro da nossa vida conhecendo melhor e tornando aquilo algo que faz parte do nosso conforto, do nosso domínio, da nossa ordem, digamos assim. Muito bem, então, qual é o problema que a gente tem aqui em mãos? Se você tem o sonho de ser funcionário público, você tem que ter a consciência de que isso provavelmente vai te colocar numa posição em que você vai ter excesso de ordem na sua vida e ela tende a se tornar um tédio. Aqui, é claro que funcionário público é um exemplo, existem outras formas de você tornar a sua vida tão absurdamente estruturada que a sua vida eventualmente vai se tornar um tédio e o tédio é algo meio que fatal, digamos assim, porque as pessoas às vezes não se dão conta, mas, no fundo, no fundo, se você quiser saber qual é o oposto da felicidade, não é exatamente a infelicidade. O oposto da felicidade é exatamente o tédio. As pessoas, elas não podem ficar paradas, porque o ser humano ele precisa estar sempre em movimento, ele precisa estar sempre em estado de progresso e desenvolvimento. Então, se você colocar a sua vida excessivamente em ordem, o que você vai conseguir é um estado de tédio. Por outro lado, se você pegar a pessoa que foi fazer uma viagem e que a vida é pura aventura, a coisa também não vai funcionar para ela, porque, no fundo, não dá para você viver apenas nesse movimento permanente de caos. A pessoa, depois de algum tempo, muito mais rápido provavelmente do que ela imagina, ela vai começar a adoecer ou a envelhecer muito rapidamente, porque o corpo dela está sempre em um estado de tensão e tentando lidar com um milhão de problemas que vão acontecendo e ela ainda não sabe como resolver. Isso é demais e isso cria um problema, porque ela precisa também de ordem. Então, veja, o que é a melhor forma ou uma das melhores formas que existem de você conduzir a vida de um modo que você consiga equilibrar essas duas coisas? ou seja, ter um certo nível de ordem que é importante, mas também ter um certo nível de caos ou, digamos assim, de espaço de aprendizado e necessidade de aprendizado e necessidade de desenvolvimento permanente para que você possa ter, digamos, uma vida que você tenha a sensação de que é uma vida bem vivida. E o que eu descobri junto com a Pathy ao longo dos últimos dez anos é que viver como nômade digital resolve exatamente e perfeitamente esse problema. Pela seguinte razão, o nômade digital ele é uma pessoa que, bom, primeiro, ele ganha dinheiro online, então ele tipicamente tem um trabalho, um trabalho com um certo nível de estrutura que ele faz de forma repetida, só que ele faz isso online e por fazer online ele pode se movimentar tanto quanto que ele quiser ao redor do mundo. E ele não só tem essa possibilidade como ele de fato se movimenta ao redor do mundo, como no nosso caso, a última vez que a gente teve uma casa fixa foi em 2010 e desde então como a gente não tem casa fixa a gente está sempre em algum nível de movimento pelo mundo. Só que a intensidade e a velocidade disso faz diferença. Por quê? No nosso dia a dia o que a gente percebeu? A gente tem algo que é constante e que traz ordem para a nossa vida que é exatamente o nosso trabalho. No nosso caso aqui desde o início a gente tem negócios online e o nosso trabalho é cuidar desses negócios é fazer com que eles cresçam é fazer com que as vendas aconteçam seja dos nossos serviços nossos produtos e assim por diante. Então desde o início da nossa vida nômade a gente tem um trabalho online e ele traz para a gente uma constância ele traz para a gente uma rotina ele traz para a gente algo que é concreto e que está dominado digamos assim. agora quando a gente sai de uma cidade e vai para uma nova cidade e eventualmente para um novo país a gente se coloca numa posição em que frequentemente tudo é novidade ou seja tudo a nossa volta mudou desde a casa até o bairro os lugares o idioma a moeda tudo tudo de repente muda e quando tudo muda ao seu redor de um modo geral isso traz muitas incertezas e um certo estresse e uma certa ansiedade porque você ainda não sabe lidar com essas coisas eu lembro muito bem uma situação por exemplo que foi se eu não me engano em 2012 primeira vez que a gente foi morar em Istambul por algum tempo eu lembro que a gente chegou no apartamento que a gente alugou a gente colocou as coisas no apartamento logo em seguida a gente saiu para ir almoçar e quando a gente chegou no restaurante a gente olhou para o cardápio e não entendia absolutamente nada do que estava escrito lá porque todos os nomes de pratos eram em turco o cardápio era todo escrito em turco a gente não tinha ideia do que estava lá e a gente então olhou um para o outro e falou assim vamos apontar qualquer coisa aqui para o garçom vamos ver o que ele traz vamos torcer para ser alguma coisa boa por sorte os dois pratos eram excelentes a gente gostou muito a gente decorou os nomes dos pratos nos outros dias a gente foi fazendo experimentos com outros nomes de pratos mas isso aqui é só para ilustrar o quanto uma coisa tão trivial quanto ir a um restaurante se torna uma pequena aventura quando você vive como nômade digital quando você chega em uma nova cidade quando você ainda não conhece nada então o que isso aqui está ilustrando a gente tem uma vida em que existe algo que é constante e é muito importante que é o nosso trabalho que ele traz para a gente segurança financeira ele traz para a gente a possibilidade da gente se desenvolver e construir algo permanentemente que é útil para outras pessoas e isso também é muito importante digamos para o nosso estado de felicidade para a gente estar bem e sentir que está se desenvolvendo como ser humano a gente está ajudando outras pessoas mas ao mesmo tempo em algo tão trivial quanto ir a um restaurante a gente tem uma pequena aventura e essa pequena aventura ela força a gente a sair da nossa zona de conforto digamos eu adoro comer arroz, feijão e bife mas naquele lugar naquele momento não era exatamente o que tinha e para falar a verdade eu nem sabia o que ia vir no prato mas o fato de eu conviver com esse problema lidar com esse problema estar disposto a me adaptar e naquele momento aceitar algo diferente é bom porque está me ajudando a aprender alguma coisa nova e de fato ao longo dos meses que a gente passou em Istambul a gente aprendeu um monte de coisa nova que a gente não fazia nem ideia um monte de pratos novos um monte de bebidas novas um monte de experiências diferentes que a gente não conhecia como por exemplo tomar um banho turco e descobrir exatamente o que é um banho turco tem um monte de coisa que a gente aprendeu nos meses que a gente passou lá e isso enriqueceu a nossa vida isso trouxe variedade para a nossa vida então o grande problema de você viver uma vida que é apenas ordem é justamente que ela falta variedade e a gente não pode como ser humano viver sem essa variedade ao mesmo tempo a gente não pode viver só de variedade a gente também precisa de um certo nível de ordem para poder ter o dinheiro para comer para poder ter a sensação e a satisfação de que a gente está criando algo útil para outras pessoas e assim por diante então esse equilíbrio é importante e esse equilíbrio a gente vê acontecendo o tempo todo na nossa vida como nômade porém em parte porque embora a gente viaje a gente viaja com uma digamos um certo ritmo que é o ritmo que eu considero adequado para a gente ter um bom equilíbrio ou seja a gente pegando o exemplo daquele mochileiro que eu falei que está sempre em movimento muito rapidamente fica um dia aqui passa dois dias ali de repente passa um outro dia no lugar daqui a pouco três dias no outro lugar se você viaja com muita rapidez você cai nessa situação de sua vida ficar muito caótica mas não é exatamente isso que a gente faz e não é exatamente isso que os domas digitais de um modo geral fazem eles viajam mais lentamente então no nosso caso por exemplo normalmente a gente fica num lugar pelo menos um mês com frequência a gente fica dois meses em alguns lugares a gente fica um pouquinho mais fica três quatro meses mas a maioria dos lugares eu diria na média são em torno de dois meses e dois meses é um tempo muito legal porque é um tempo em que você chega numa cidade você consegue se estabelecer ali pegar um bom apartamento fazer o seu trabalho muito bem dentro desse apartamento você consegue conhecer um pouco o lugar experimentar os passeios que tem experimentar os restaurantes os cafés conhecer um pouco a dinâmica da cidade se tornar um pouco parte da cidade e sentir que ela também agora faz um pouco parte da sua vida daqui a pouco você já se sente local você também já é reconhecido nos locais pelos locais então por exemplo esse restaurante em Istambul que eu citei mais cedo a gente passou a ir lá várias vezes e aí depois de um tempo quando a gente chegava lá o garçom já reconhecia a gente ele já trazia alguns mimos assim pra gente automaticamente especificamente lá em Istambul tem um negócio que é muito legal chama-se lavash que é uma espécie tipo de um pão que é feito na hora no forno é um negócio maravilhoso delicioso a gente entrava no restaurante o garçom via a gente ele já anunciava pra cozinha lavash ele já pedia aquilo ali era um brinde pra gente era algo que pelo fato da gente estar ali sempre ele decidiu passar a dar pra gente de presente fora algumas outras coisinhas isso já aconteceu várias vezes com a gente ao redor do mundo porque quando você passa mais tempo você tem essa possibilidade de viver essas experiências das pessoas te reconhecerem de você também fazer amigos nesse episódio por exemplo em Istambul a gente fez vários amigos um casal em particular a gente encontrava com ele com esse casal todo final de semana durante os três meses que a gente morou lá em Istambul então foi muito legal porque a gente também pôde desenvolver uma amizade e uma amizade forte só que depois desse período de dois, três meses a gente foi pra um outro lugar e aí nesse outro lugar começou tudo de novo claro e aí você tem um novo estresse digamos assim desse recomeço você tem um pouco de caos entrando de agora na sua vida mas ao mesmo tempo trazendo novidades variedade aprendizados só que repara o trabalho continua o mesmo o rendimento financeiro continua a existir tudo continua igual tudo aquilo que é ordem e que digamos assim é um alicerce importante pra sua vida continua funcionando perfeitamente a única coisa que mudou é que agora além de tudo aquilo ali você tem a novidade de um novo lugar de um novo ambiente em que você está se inserindo por algum tempo também e depois que você faz isso durante vários anos você percebe com muita clareza o quanto esse equilíbrio é positivo pra nossa vida porque a gente passa a se tornar pessoas pessoas muito adaptáveis pessoas muito capazes de lidar com qualquer situação nova porque a gente vive lidando com situações novas mas essas situações novas elas não acontecem com uma frequência e um ritmo tão alucinante que façam com que a gente fique permanentemente estressado não, nem de longe a gente tem aquele estresse daquele momento da mudança no dia mas logo em seguida já está tudo bem a gente já está instalado dois, três dias depois a gente já está dentro da dinâmica da cidade está tudo certo e o nosso trabalho segue em frente e o nosso trabalho está sempre provendo tanto o rendimento financeiro quanto, digamos assim a segurança psicológica de uma rotina de algo que a gente já sabe fazer de uma contribuição que a gente sabe que consegue dar para as pessoas com o nosso trabalho então esse equilíbrio entre caos e ordem que a vida nômade traz é brilhante e é algo que eu sinto que falta na vida da maioria das pessoas e eu usei o caso do funcionário público como uma forma de ilustrar mais extrema digamos assim mas na verdade que não é só o funcionário público a maioria das pessoas vive uma vida em que falta variedade vive uma vida em que está tudo muito dentro daquele domínio do conhecido e todo o potencial que a pessoa tem que ela poderia explorar que ela poderia desenvolver frequentemente ela não desenvolve ela vive a maioria das pessoas vive desesperadamente desejando algum nível de aventura na vida algum nível de variedade mesmo sabe de fazer coisas novas e raramente consegue trazer essas coisas novas para dentro da vida e isso é algo que faz justamente com que as pessoas fiquem sempre sonhando muito em viajar porque viajar é esse momento em que elas finalmente trazem alguma coisa nova para a vida ou de enfim não é novidade mesmo porque o ambiente e tudo isso faz diferença a gente precisa estar em ambientes novos de tempos em tempos então se você nunca tinha parado para pensar sobre isso mas você já tinha tido vontade digamos assim de ser nômade digital eu queria compartilhar com você o fato de que na nossa experiência a gente pôde comprovar que realmente quando você se torna nômade digital uma das coisas que acontece é que você consegue atingir esse equilíbrio fantástico entre ordem e caos ou seja você consegue ter uma vida muito ordenada do ponto de vista de trabalho e das finanças mas ao mesmo tempo conviver permanentemente com um nível saudável de variedade novas situações novos aprendizados que tornam a nossa vida muito mais muito mais legal muito mais agradável então é isso aí fica aí uma reflexão para você fazer se você quiser trazer para a sua vida esse melhor equilíbrio entre ordem e caos ser nômade digital é um excelente caminho é um excelente caminho é um excelente caminho